Pelo segundo ano consecutivo, a Inova, agência de inovação da Unicamp, premia alunos do ensino médio e técnico dos colégios Cotuca e Cotil por suas ideias criativas. Esta edição do programa Inova Jovem contou com a participação de 196 alunos, divididos em 49 grupos, que desenvolveram seus projetos e passaram por diversas etapas. A final, que aconteceu no dia 12 de novembro, recebeu seis grupos finalistas, três de cada colégio, mais uma mesa avaliadora que assistiu à apresentação do modelo de negócios de cada equipe para assim definir os vencedores. Rosana Jamal Fernandes, sócia da empresa Baita Aceleradores, fez parte da equipe de avaliadores pela segunda vez e se mostrou empolgada. Pelos resultados que a gente teve o ano passado e esse ano que a gente tem acompanhado de perto esse evento, eu acho que os resultados são os mais promissores do mundo. Por quê? Porque essa garotada, eles vêm com gás novo, eles vêm sem preconceitos, com novas tecnologias. Isso tem gerado uma alavancagem de novas ideias que eu nunca esperei que fosse encontrar. Tem coisas muitíssimo interessantes que você nem imaginaria que sairia de uma cabecinha jovem. Além do prêmio de dois mil reais, as equipes vencedoras vão receber também uma mentoria técnica de uma semana na Samsung Ocean. Luiz Guilherme Selber, representante da empresa e que esteve presente no evento, pontuou os aspectos principais que a Samsung busca encontrar. A Samsung procura criatividade, novas ideias, porque hoje quando se fala em Samsung, se pensa muito em hardware, em telefone, em televisão, relógio. E a Samsung está buscando o quê? Inovações em conteúdo e serviço. Então, essas empresas novas, com bases tecnológicas, startups, elas vêm desenvolvendo novos conceitos, novos serviços, os quais podem enriquecer esse ecossistema e a Samsung tem todo o interesse nisso. Milton Mori, diretor executivo da Inova e idealizador do Inova Jovem, parabenizou e incentivou todas as equipes que participaram do programa. Os alunos acabam aprendendo modelos de negócios e eles vão ter uma visão um pouquinho diferente quando entrarem em sala de aula. Vão fazer perguntas e vão tentar ter algumas ideias boas. Mesmo aqueles que não ganharam, mas que participaram, vão ter uma mentalidade diferente. Eles vão ser mais criativos e mais competitivos. E realmente, mesmo quem não ganhou em primeiro lugar, se sentiu vencedor. Foi o caso do Grupo Prime. Eles proporam sensores que ajudariam a diminuir as mortes no trânsito por causa da sonolência. Matheus, integrante da equipe, destacou a importância de participar do programa. É uma interação muito grande entre os membros do grupo, principalmente fora do colégio, porque a nossa grade de horário é super apertada. Então depende totalmente do nosso esforço, da gente conseguir correr atrás, conciliar com as provas. Então é uma experiência muito diferente de todas que eu já tive. Acho que é muito importante, como eles falaram, despertar esse potencial que os alunos têm. Gabriel, integrante de um dos grupos que venceu em primeiro lugar, contou um pouco sobre a ideia vencedora. Um aplicativo de gerenciamento de listas de compras. Começou muito doido. A ideia era iniciar de uma geladeira que viu o que você tinha dentro, e depois passou para o aplicativo. Foi muito legal, a gente foi trabalhando nessa ideia e falou, ah não, vamos usar o aplicativo. Ah, vamos buscar pé de alimento. E aí, vamos. A gente pegou e foi fazendo, foi conversando, e surgiu a ideia do Innova, que deu oportunidade para a gente fazer isso. Os diretores dos dois colégios estavam presentes na final e elogiaram o desempenho dos alunos dentro da sala de aula após participarem do programa. Os alunos que se envolvem, e esse ano tivemos muitos alunos que se envolveram, eles mostram realmente uma maior atenção, principalmente com aquilo que contribui para os trabalhos que eles estão desenvolvendo. Então, eu acho que é um motivador a mais para o ensino e aprendizagem. Esse programa é mais um programa formal, estruturado, organizado, bastante sofisticado, que contribui de maneira muito significativa para a melhoria do ensino técnico e também do ensino médio. Porque os alunos e os professores passam a ter mais um desafio, passam a ter mais uma perspectiva de trabalho. Então, isso é muito importante. E é claro que elogios por parte da reitoria da Unicamp também vieram. O Milton tem feito um trabalho excelente e a gente colhe o fruto assim, né? Vendo essa moçadinha jovem, bonita, inteligente, né? Nos surpreendendo com a sua capacidade, com a sua criatividade e com a criatividade levando a inovação e levando a inovação de produtos concretos. Então, a gente fica muito feliz de ver essa moçada bonita aí. Para o ano que vem, o programa promete novidades. Então, fique ligado no site e não perca nenhuma atualização. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri